Quando você não está A cidade fica triste e sem graça Não tem festa, não tem baile, não tem nada E os meus dias são vazios e escuros A nossa casa quando está silenciosa Os vizinhos sabem que você me achou Quando corro no quintal e solto gritos Todos já sabem que pra mim você voltou A nossa casa todos sabem como é É barulhenta, tem brigas e escandalosas Mas quando tudo está bem Tem muito amor Tem muita música e festas maravilhosas Os passarinhos quando você não está Ficam tristes e colhidos nos seus lindos Eles já sabem que estou bebendo muito Embriagado e chorando em meu cantinho Meu violão desafinado não dá som Está cansado de bater canções de faça Da nossa casa até o quintal Mas quando você chega Tudo é barulhenta, tem barulhenta, tem brigas e escandalosas Mas quando tudo está bem Mas quando tudo está bem Tem muito amor Tem muita música e festas maravilhosas A nossa casa é barulhenta É barulhenta, tem brigas e escandalosas Mas quando tudo está bem Tem muito amor Tem muita música e festas maravilhosas A nossa casa é barulhenta, tem brigas e escandalosas A nossa casa é barulhenta, tem brigas e escandalosas